Vejo as cenas, piranha cena, esse é meu presente, era a vida plena Vejo muita gente, cê sabe qual é, vejo muita gente, ser eu que não é Agora todos são produtos, agora todos são produtos Agora a geral quer fazer os apps, passou as mensagens até no trap Nesse ataque do pinguei, te o paguei, tomando conhaque, essa drag life A gente quer like, eu postei a like, vou virar destaque do sua vida Tando na night, tomando uma stride, com modo igual o baile, de água, deixa Me fazer minha cidade, viajando na rádio, nos luz da frente, nas levas idades Buscando a verdade, longe da maldade, a sociedade transforma a metade Tenho pouca idade, mas sinceridade, isso nem importa, passando por fases Tenta ver no frio da madruga, tipo um puto passando a lei Cês me fode, eu volto de nave, aniquilando e ficando rico Já mostrei minha conduta, mesmo assim tão impedindo Minha alma e força bruta, pra que seja meu olímpico Pera, pera, pela, se abaixa e recarrega na pista, paralela a cada linha É um estrago, sai dessa sequela de Mizuno e Dedeira Ele vê a nova era com os fete organizado Já que esse é Mandela, Eminem e Marighella Só que hoje eu quero o mundo e invejo o diabo Quem não tem capela, segue idônico de vela Mas quando quer eu mando o opa que é procurado Céu a luz de estrela, ofusca a luz do poste Onde o cachorro dorme, o stono é enterrado Não é brincadeira, sei que me passa rasteira Por três anos, um jogo onde eu era testado Amor influência, hormônios e consequência Eu matei todo mundo e é o fim do seu teatro Pega sua essência africana da Alemanha Põe em fila indiana e vê quem tá errado Suave na praça, personalidade máxima Minha voz é o magma Minha letra é pesada Quebrada viraça Brincadeira massa Uma vida devassa Flip no meu hype Pronto se tornando um hype Prontinha é só like Me coloco a minha bike Já fico zen Vem vambu, uma TV send Vé lá na manê Faz muita TV send Já logo vem Já logo vem 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 Vem